Não, não, chega não dá mais, eu não quero essa ilusão, não, eu não quero mais, você brincou com meu coração. Não, não, chega não dá mais, eu não quero essa ilusão, não, eu não quero mais, você brincou com meu coração. Oh, 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 oh. Não, 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 chega não dá mais, eu não quero essa ilusão, não, eu não quero mais. Você brincou com meu coração, não, chega não dá mais, eu não quero essa ilusão, não, eu não quero mais, você brincou com meu coração. Amor, eu não vou acreditar, pois você me enganou, agora tá sozinho, quer voltar, me liga, me chama de amor. Não, 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 chega não dá mais, eu não quero essa ilusão, não, eu não quero mais. Você brincou com meu coração, não, chega não dá mais, eu não quero essa ilusão, não, eu não quero mais. Você brincou com meu coração. Vem sobegar, menino, com o safadinho do forró, mas eu quiser só, bora! C-C-Serginho, o safadinho do forró Acesse já, andresedesmoral.com.br C-C-Serginho, o safadinho do forró Chego na balada muito louca, maluquinha Sei que vou causar C-C-Serginho, o safadinho do forró Que passa pra quebrar Chego na balada muito louca, maluquinha Sei que vou causar C-C-Serginho, o safadinho do forró Que passa pra quebrar Se tem o mito som, prepara o paredão Nesse swing muito louco, tô descendo até o chão Se tem o mito som, prepara o batidão Tô afim de ficar louca, enrolando até o chão Chão, 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 chão Só no swing que batidão Fora, que o safadinho do forró E na índice é vencer a chão Chão, patrão Tu gosta da sacanagem, né? Chego na balada muito louca, maluquinha Sei que vou causar C-C-Serginho, o safadinho do forró Que passa pra quebrar Chego na balada muito louca, maluquinha Sei que vou causar C-C-Serginho, o safadinho do forró Que passa pra quebrar Se tem o mito som, prepara o paredão Nesse swing muito louco, tô descendo até o chão Se tem o mito som, prepara o batidão Tô afim de ficar louca, enrolando até o chão Chão, 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 chão Ai, dançando até o chão Chão, 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 chão Só no swing que batidão Chão, chão, ai, chão Dançando até o chão Chão, 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 chão Só no swing que batidão Vem corte esse swing, papai Que afizada, que afirma Acesse já Andressidesmoral.com.br Olha o balanço Esse é o especialmente meu parceiro Filho e Porto Moral Alemão do Ceglado Aísson Vicente Aquele abraço, meu parceiro Alô, Bruno Souza Da Rádio FM de Tangará Adamaulo e Soares Sou o negão do forró Um alô é a garotinha Sirlei Igual da Casa do Norte Santa Cruz Vem pra cá, minha galera Que agora estou passando É a dança da peneira E vocês vão adorando É a dança do moído E também da peneirinha E o cara pra ser bom Tem que mexer a bundinha A mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor a ira Tem que ralar na peneira Mulher boa e gostosa Vai ralando a noite inteira É na peneira, na peneira No peneiro, peneirado É na peneira, na peneiro No peneiro, peneirado É no moído, é no moído É no moído, é no moído Rádio JTV gravando tudo, sucesso em primeiro lugar Alô carioca, cês, eu na pista e aquele abraço Vem pra cá minha galera, que agora estou bastando É a dança da peneira, e vocês vão adorando É a dança do moído, e também da peneirinha E o cara pra ser bom, tem que mexer a bundinha A mulher pra ser melhor, tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda, tem que ralar na peneira Mulher boa e gostosa, vai ralando a noite inteira É na peneira, é na peneira, é no peneiro peneirado É na peneira, é na peneira, é no peneiro peneirado É na peneira, é na peneira, é na peneira, é no moído É na moído, é no moído, é no moído, é no moído requebrado Bora menaço com corrozeira, pés de um safadinho no forró Bora balançar, vem! Papai me fez linda e ousada Absolutamente organizada Minhas pernas ficam fama quando te ver 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 Tá sofrendo, tá querendo, fica aí só desfazando Tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama, no banheiro Se quiser fazer amor, que mal tem Tá sofrendo, tá querendo, fica aí só desfazando Tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama, no banheiro Se quiser fazer amor, papai me fez Linda e ousada Absolutamente organizada Papai me fez linda e ousada Absolutamente organizada Será que é forró, menino? Ou será que você quer chamegar comigo? Papai! Papai me fez linda e ousada Absolutamente organizada Papai me fez linda e ousada Absolutamente organizada Minhas pernas ficam fama quando te ver 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 Tá querendo, tá sofrendo, fica aí só desfazando Tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama, no banheiro Se quiser fazer amor, que mal tem Tá sofrendo, tá querendo, fica aí só desfazando Tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama, no banheiro Se quiser fazer amor Papai me fez linda e ousada Abençou luta meio organizada Papai me fez linda e ousada Abençou luta meio organizada O Zé Gil meiner Seguiu Safadiu do Forró, vem E o Zé Gil O Zé Gil Saladinho do Forró Chemeja, menino, chemeja Acesse já AndréseDeosMoral.com.br Cessest Sérgil O Zé Gil 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 Le apffect Mecânica Injeções Álma Meu parceiro Apenas Que o �bilir O Zé Gil O Zé Gil O Zé Gil O Zé Gil Solidão é féria, é tempestade, um ventaval dentro de mim Já não suporto essa saudade, tô perdido no deserto sozinho Você erra de te amar, aumenta cada dia mais Meu coração já quer parar, se você não vive mais Nunca, nunca, nunca vou te esquecer Só quero ter você de volta, amor, agora é pra valer Nunca, nunca, nunca vou te esquecer Só quero ter você de volta, amor, agora é pra valer André Cidês, o mural de Ripe Coar Solidão é féria, é tempestade, um ventaval dentro de mim Já não suporto essa saudade, tô perdido no deserto sozinho Você erra de te amar, aumenta cada dia mais Meu coração já quer parar, se você não vive mais Nunca, nunca, nunca vou te esquecer Só quero ter você de volta, amor, agora é pra valer Nunca, nunca, nunca vou te esquecer Só quero ter você de volta, amor, agora é pra valer Nunca, nunca, nunca vou te esquecer Só quero ter você de volta, amor, agora é pra valer Venilson Som, Júnior Som, sonorização profissional O Moral de João Câmara Contatos, 849-9175-1153-99172-9707 Esse é Moral Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e comecei a falar assim Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e comecei a falar assim Mamãe que é mamãe, mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostãozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostãozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostãozinha desse jeito Mamãe que é mamãe, mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostãozinha desse jeito Um abraço a galera do Ceará lá de Mombaça Meu amigo Chico da Batera, junto e misturado pra gente Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e comecei a falar assim Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e comecei a falar assim Mamãe que é mamãe, mamãe que é no espreito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, mamãe foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Abraça a galera do Pio aí, junto e misturado Como é que o Imaço e Maísa do Serra? Não dá mais, acabou Pode ir embora, esqueça o que passou Solidão, nunca mais Tanto que eu sofri, vê se me deixei em paz Acabou, agora sai Tanto que eu te amei, mas foi em vão Sou pro demais essa paixão Meu coração apaixonado se iludiu Se entregou, se veriu Você só quis brincar, não deu valor Agora sempre chora sem amor Eu já estou em outro, esqueça, agora sai Sai de perto, eu não te quero mais Acabou, agora sai Bora bailarino, diz aí Não dá mais, acabou Pode ir embora, esqueça o que passou Solidão, nunca mais Tanto que eu sofri, vê se me deixei em paz Rádio JTV gravando tudo Sérgio Sapa e o Borró ao vivo Alô Rogério, Manel, Suzana e a galera da Coimas Tanto que eu te amei, mas foi em vão Sou pro demais essa paixão Meu coração apaixonado se iludiu, se entregou, se feriu Você só quis brincar, não deu valor Você só quis brincar, não deu valor Agora sempre chora sem amor Eu já estou em outro, esqueça, agora sai Sai de perto, eu não te quero mais Acabou, agora sai Acabou, agora sai Acabou, agora sai Acabou, pode ir embora, esqueça o que passou Solidão, nunca mais Tanto que eu sofri, vê se me deixei em paz Não dá mais, acabou Pode ir embora, esqueça o que passou Solidão, nunca mais Tanto que eu sofri, vê se me deixei em paz Manda um alô, peça ao garotão Firme, forte e moral Ontônio do posto de embarcação Léo do paredão Redondo do camarão Ali as produções, evento Gravando tudo Volta pra descer, meu patrão É que ser só seu amigo e não ser nada Ser fio, ser nada Como é que eu vou lhe dar Que amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Levar pra casa E ficar perto no fim da sua boca E não poder Deixar lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só a mensagem Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Eu vou responder Só oi Com meu peito e tanto te amo Um abraço E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder Oi Com meu peito e tanto te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Oi Com meu peito e tanto te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi Eu sou louco por você Eu sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora Que você me disser Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Vou saber o meu pedido Eu sou louco por você Volte amor 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 É show papá Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor André Cedes, o mural de Licoara Acesse já andresdesmoral.com.br O telefone nem tocou E você me agonçou O telefone nem tocou E você me agonçou Falou do que me amava, que me esperava E eu soltei mancada Falou do que me amava, que me esperava E eu soltei mancada Como é que eu posso De te dar um cano Ser você que eu quero Ser você que eu amo Onde é que eu posso De te dar um cano Ser você que eu quero Ser você que eu amo Onde é que eu posso De te dar um cano Ser você que eu quero Ser você que eu amo Onde é que eu posso De te dar um cano Ser você que eu quero Ser você que eu amo O telefone nem tocou, e você me acusou O telefone nem tocou, e você me acusou Falando que me amava, que me esperava, e eu só dei mancada Falando que me amava, que me esperava, e eu só dei mancada Como é que eu posso ter que dar um cano, ser você que eu quero, ser você que eu amo Eita mano! O telefone nem tocou, e você me acusou Bora papai! Baqueiro cabói, baqueiro cabói, vai dançando com o estilo e diz aí que é nóis Os paredões de som, os paredões de som, as novinhas estão chegando e eu achando bom Os paredões de som, as novinhas estão chegando e eu achando bom Eita porrozão! Eita porrozão! Os paredões de som, os paredões de som, começaram a disputar e eu vou achando bom Os paredões de som, os paredões de som, começaram a disputar, vou achando bom Os paredões de som, os paredões de som, toca aí o meu sucesso e aumenta o som Os paredões de som, os paredões de som, toca aí a minha música e aumente o som Vai! Mandeca o som, segue o próximo dia vendo, rota pra coer É desse jeito que eu vou, que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Os paredões de som, os paredões de som, os paredões de som, começaram a disputar, vou achando bom Os paredões de som, os paredões de som, começaram a disputar, vou achando bom Os paredões de som, os paredões de som, começaram a disputar, vou achando bom Os paredões de som, os paredões de som, toca aí o meu sucesso e aumenta o som Os paredões de som, os paredões de som, toca aí a minha música e aumente o som André Cedes, o mural de Ivo Coara. Acesse já andrécedesmoral.com.br Hora mais uma pra tocar no seu faredão. Carioca CD, gravando tudo ao vivo. 777, o safadinho do forró. Amor não é segredo entre a gente, e o meu terminei recente. Você tá arrumando o que ela revirou. E esse sentimento pendente, e esse sem bagunçar a minha mente. Vai passar os dias, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado. E não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de minha nega, ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ele me chamava. Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de minha nega, ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ele me chamava. Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Amor não é segredo entre a gente, e o meu terminei recente. Você tá arrumando o que ela revirou. E esse sentimento pendente, e esse sem bagunçar a minha mente. Vai passar os dias, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado. E não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de minha nega, ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ele me chamava. Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de minha nega, ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ele me chamava. Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de minha nega, ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ele me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de minha nega Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ele me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Para se apaixonar É bom demais, menino André Cedis, o mural de Iri Coara Acesse já André Cedis, o mural de Iri Coara Se você quer, então toma, menino Chora não, bebê Aqui é Maísa, junto com o Pérez e o Safadinho E tá pra nascer alguém que manda em mim Que possa me impedir de ser feliz Tá pra nascer e não vai ser você Sua vacina me manda em meu nariz Você teve suas mãos e jogou fora Só que eu falo quando me vim fora Da sua vida fui Da sua vida fui Eu não preciso de muito dinheiro Só tem um salto alto e uma escova no cabelo E um vicetinho Pra me deixar louquinho por mim Oh, eu vou lá na sua brinca Pra você ficar sem foco Chora, boy Chora, boy Estou aqui sem me pedaço Já não é do sinop Chora, boy Chora, boy Oh, eu vou lá na sua brinca Pra você ficar sem foco Chora, boy Chora, boy Estou aqui sem me pedaço Já não é do sinop Chora, boy Chora, boy Brincar com o sentimento, é Aqui não, bebê Sai dessa E tá pra nascer Alguém que manda em mim Que possa me impedir de ser feliz Tá pra nascer e não vai ser você Sua vacina me manda em meu nariz Você teve suas mãos e jogou fora Só que eu falo quando me vim fora Da sua vida fui Da sua vida fui Eu não preciso de muito dinheiro Só que o saldo alto e o banho Lava no cabelo E um bicicinho Pra me deixar louquinho por mim Oh, eu vou lá na sua brinca Pra você ficar sem foco Chora, boy Chora, boy Estou aqui sem me pedaço Já não é do sinop Chora, boy Chora, boy Oh, eu vou lá na sua brinca Pra você ficar sem foco Chora, boy Chora, boy Estou aqui sem me pedaço Já não é do sinop Chora, boy Chora, boy André Cedis O Mural de Lino e Coara Acesse já André CedisMural.com Eita, porração E o Sedequim achou E o Sedequim achou E o Sedequim achou Um abraço a galera de Parada De Itaipa junto com a gente Oh, mãe Oh, mãe Salva aquele dinheiro do aluguel Oh, mãe Oh, mãe Salva aquele dinheiro do aluguel Não precisa mais mandar Preciso se preocupar De lá do meu lar Resolveu me ajudar Preciso se preocupar De lá do meu lar Resolveu me ajudar Ela me dá de tudo E velha se maceu Tô na vida boa Foi só que Deus me deu Ela me dá de tudo E velha se maceu Tô na vida boa Foi só que Deus me deu Casa boa pra morar Carrompa na luxa De aluguel nunca mais eu vou pagar Casa boa pra morar Carrompa na luxa De aluguel nunca mais eu vou pagar Oh, mãe Oh, mãe Sabe aquele dinheiro do aluguel Oh, mãe Oh, mãe Sabe aquele dinheiro do aluguel Alô, observando Da casa do carnaval Com horas Um abraço da clima Show Do sapadeiro André S. Luiz O mural De Lívia Coalã Oh, mãe Oh, mãe Sabe aquele dinheiro do aluguel Oh, mãe Oh, mãe Sabe aquele dinheiro do aluguel Não precisa mais mandar Preciso se preocupar De lá do meu lar Resolveu me ajudar Preciso se preocupar De lá do meu lar Resolveu me ajudar Ela me dá de tudo E velha se maceu Tô na vida boa Foi só que Deus me deu Ela me dá de tudo E velha se maceu Tô na vida boa Foi só que Deus me deu Da casa boa pra morar A roupa na luxa E aluguel Nunca mais eu vou pagar Da casa boa pra morar A roupa na luxa E aluguel Nunca mais eu vou pagar Oh, mãe Oh, mãe Sabe aquele dinheiro do aluguel Oh, mãe Oh, mãe Sabe aquele dinheiro do aluguel Oh, mãe Oh, mãe Sabe aquele dinheiro do aluguel Oh, mãe Oh, mãe Sabe aquele dinheiro do aluguel Oh, mãe Oh, mãe Não precisa mais mandar Oh, papá Acesse já Andressedesmoral.com.br Por favor, diga a Cris Eu não consigo esquecer você Oh, mãe Sabe meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Vai Alô, ponte Alô, Tiago Aquele abraço A garotinha vai Oh, que bom É só ligar E tristeza nunca mais Lá que som Locação E manutenção De equipamentos Eletrônicos Equipe Cleiterson Popular DJ Barata Bora, bora Essa galera linda aí Do Ceará Adriano Gomes Reginaldo Borges Alguiz Borges A sua alegria Meus parceiros Pachão Mas vou pra recordar Bora Quero abraço A atenção aí Baredão do Chapolin Baredão A Silvão Vem do Corpo Paral Alô, cachorro Louco Bora, vai A população Alô, cachorro Quero que você Venha Venha para mim Quero que você Me abrace Minha praça Apertar assim Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos Me abraça Amor Eu não vou me Vou mostrar Pode me torturar Amor Pode me torturar Com seus beijos Me abraça Amor Eu não vou me Vou mudar Eu não Vou abraçar Alô, Maria Tomás Vou pular André Alvin Saludinho Saludinho Quero que você Venha para mim Quero que você Me abrace Minha praça Me beijar Pode me beijar Pode me torturar Amor Pode me torturar Quero que você Quero que você Me abraça Amor Eu não vou me Incomodar Pode me torturar Amor 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 Pode me torturar Com seus beijos Me abraça Amor Eu não vou me Incomodar Eu não Aquele abraço Aquele abraço Vem 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 Seu safadinho Do forró E vai me Viver Ao vivo Vem que tem É original Papai Alô Zé Peixeira Produções Aventos Da cidade De Sofó O mundo de rolo Reio de cangalha Eu sou pra vender Quem quer comprar Bolo de milho Brom e cocada Eu sou pra vender Quem quer comprar É de moleque Alegre de canela Moleque sai daqui Me deixou trabalhar E já saiu correndo Pra feira de pássaros E foi passando o mundo Pra outro lugar Tinha uma vezinha No centro da rua Onde o meu ganheiro Ia se animar Amor Amor A minha casa Colocou A sua E olhar pra Maria Do zoar Tinha uma vezinha No centro da rua Onde o meu ganheiro Ia se animar Tomaram uma brincade Com o louco assado E olhar pra Maria Do zoar Bora balançar Alô E meus parceiros aí Domingo Gredson Jonathan Tiago Tomás Guilherme E Jéssica Agora com você Minha pequenininha Pra fazer aquele Corrão comigo Vem Bora Marissa Com o apreço de cavalo E rato E chola Eu tenho pra vender Que quer comprar Farinha, rapadura E graviola Eu tenho pra vender Que quer comprar Pavio de cadeira Panela de barro Menino Vão embora Vem aqui voltar Pra achar o meu alcançado Que nem foi de carro Alpargata Tinha rastro Não quer me levar Porque tenho Samponeiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar Tem defa de mucina Fazendo renda E o ovo do pódio Sem parar Porque tenho Samponeiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar Tem defa de mucina Fazendo renda E o ovo do pódio Sem parar Valeu, mãe Vem comigo Balançar Ao vivo C.C. Serginho Um safadinho Do forró O mundo de rolo Reio de cangalha Eu tenho pra vender Quem quer comprar Bolo de milho Broa e cocada Eu tenho pra vender Quem quer comprar Fazer moleque Alegria e canela Moleque sai daqui Me deixa trabalhar E vem saiu correndo Outra feira de pássaros E foi pra tudo Ovo pra todo lugar Tem um abdinho No canto da rua Mas o ovo do pódio Vem se animar Toma uma picada Com a sua frase E olhar pra Maria do Lua Porque tenho Samponeiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar Tem defa de mucina Fazendo renda E o ovo do pódio Sem parar Volta pra descer Tardinho Gravando tudo ao dia Acesse já Andresedesmoral.com.br Eu tô ligado Na onda dessa menina Teu rei quebrado Me enlouquece E me fascina Vou te levar Te levar Pro meu apê A noite toda Vou fazer Você gemer Eu tô ligado Na onda Dessa menina Teu rei quebrado Me enlouquece E me fascina Vou te pegar Te levar Pro meu apê A noite toda Vou fazer Você gemer Agora toma Toma Agora toma Desce bem devagarinho Agora toma Toma Agora toma Desce bem Do T Tomorrow Agora toma Toma Tone Toma 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 Tome Desce bem devagarinho Agora tome, 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 tome Tevisa bem gostosinho Bora, bora, bora balançar Alô Elzinho, eu da Antônia, Helma, Natália, de Pernambuco A galera do restaurante Água Branca, aquele abraço Vem no balanço É desse jeito que eu gosto, eu gosto Eu tô ligado na onda dessa menina Teu requebrado me enlouquece e me vacina Vou te pegar e levar pro meu apê A noite toda vou fazer você gemer Eu tô ligado na onda dessa menina Teu requebrado me enlouquece e me vacina Vou te pegar e levar pro meu apê A noite toda vou fazer você gemer Agora toma, toma Agora toma, desce bem devagarinho Agora toma, toma Agora toma, desce bem gostosinho Agora tome, 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 tome Tome, 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 delizante em um cozinho Se é pra maltratar, maltratar louco, bandida Foda pro terceiro André Sinis, o rural de Ipicoara Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda chegou pra galera agitar Oh,و, oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh,u, oh, 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 oh Vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show A pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, oh, oh orá linda que esse pocadão é show Obrigado.